Não começa. Sério, você não vai ficar assim não, né? Não, não vou. Você sabe que isso vai entrar no vídeo. Não pensando nisso, é o pior que eu fiz. Oi, amores! Dia de primeiro vídeo, dia de estreia pra abrir esse negócio. Que a gente não sabe se vai dar certo. Ela, Mirella Pisani, mais conhecida como Malu. E pra começar, vamos esclarecer o negócio? É Malu, tá, gente? É isso que você vai falar, né? É claro. É Malu de Maria Luísa. É, Manu não existe, não sei quem é Manu. Manu, Manuela, então é pior, né? O que você tá sentindo? Sei lá, Vicente. Dúvida. Confusão. Pressão. Tá tudo misturado. A gente tem uma amiga em comum. Que eu acho que foi muito importante pra minha vida. E acho que muito importante pra sua também. Que é a Malu. Aham. E pra começar, eu queria saber o seguinte. Quem é a Malu? Cara, a Malu é uma criatura incrível. É um... Eu não tenho como não falar sem defendê-la, cara. Porque ela foi muito importante pra mim. Ela é muito importante pra mim. Muito próxima a mim, assim. A gente tem muito... A nossa superfície de contato é muito vasta, sabe? A gente é muito parecida. E poder representar isso é muito incrível. Porque me coloca... Eu me vejo muito nas situações da Malu. Então eu quase faço uma terapia, assim, no trabalho. Construí-la foi... Foi fácil por um lado, por ela ser muito parecida comigo. Mas também foi difícil porque eu me vi muito naquela situação, sabe? É como se fosse colocar o dedo na ferida mesmo. Me colocou. E eu ia te perguntar isso. O que nela mexeu diretamente com você e com o momento que você tava vivendo, assim? A Malu, ela tem fugas, né? Ela escapa. Ela não encara muito de frente, assim, alguns problemas. E dependendo dos problemas, eu sou bastante, assim, principalmente em relação a relacionamento, questões com família. Lidar um pouco com as pessoas eu acho bastante complicado. Eu sou... Me considero até um pouco antissocial, assim. Porque eu acho... Um pouquinho. Ela melhorou bastante. Melhorei. Tô melhorando. Tô melhorando. Malu tem me ajudado. É o primeiro papel que você faz de tipo de websérie, série, que tem continuidade, né? Sim. Eu que fico pensando que deve ser muito louco você entrar num personagem pra trabalhar ele durante um tempo, né? O tempo do ensaio, o tempo da filmagem. E você para meses e, de repente, você volta e num outro momento. Porque a história dela anda e você, como pessoa, anda. Sim. Como é que é esse reencontro? Você passou por isso agora da primeira pra segunda e vai passar de novo da segunda pra terceira. Como é esse reencontro com a personagem, assim? Cara, é uma delícia. Porque quando você faz um projeto, né? Onde o personagem, ele existe durante aquele tempo, durante aquele período da história. Você constrói ele ali e naquelas fases todas e acabou. Um trabalho contínuo, você não para de pensar nele, né? Então, esses meses que a gente ficou sem gravar, é muito doido isso. Porque eu não desligava da Malu. Sempre tinha... Claro que eu não pensava nela com a mesma constância de antes, né? Do período de ensaio e tal. Mas sempre tinha alguma situação que eu olhava e falava... Hum, Malu. Ou alguém que eu conhecia, ou algum filme que eu assistia, alguma peça de teatro, enfim. Você vai identificando características ali, sabe? É muito gostoso isso. E essa nova fase da Malu, onde ela saiu da ilha e ela tá convivendo com outras pessoas. Eu também, curiosamente, entrei num processo assim, né? Porque o esconderijo me colocou num lugar de muito mais troca, com muito mais seres humanos. Sim. E também como lidar com isso, né? E como a Malu se enxerga nisso, aí vem outras coisas. Tipo, eu senti muita necessidade de cortar o cabelo pra entrar nessa fase nova. E aí, conversei com a Gabi e a gente entendeu que isso também seria bacana pra personagem. Mesmo quando eu não tô escrevendo, eu vou captando coisas, seja em filmes ou em livros, ou na rua mesmo, que eu guardo e falo, isso pode servir. É como se ela não deixasse de existir, assim. Por isso que eu chamo muito a Malu de minha amiga, porque ela vive, sabe? Aham. Se você hoje encontrasse a Malu fisicamente e sentasse pra tomar uma cerveja com ela e pudesse dar um conselho pra ela, o que você diria? Um conselho pra Malu? Vai! É difícil. Eu acho que eu ia abraçar ela e eu ia começar a chorar, que nem uma louca. Eu ia falar, cara, que difícil, né? Que perrengue. Mas você tá de parabéns. Você seguiu a sua vida, né? Você optou por caminhar. Eu acho que às vezes a gente não dá continuidade porque a gente fica parado, né? E o amor é movimento. Gabriel de mentira. E pegando esse gancho, assim, muita gente ficou chateada com o final da segunda temporada. Mas eu acho que é isso, sim. Eu acho que o ser humano tem um apego na coisa do final feliz ou na esperança de que tudo tem. E às vezes, cara, os caminhos se abrem por outros lados, assim, sabe? Mas o final feliz também é muito relativo, né, Gabs? Muito relativo, sim. Porque, cara, as pessoas queriam muito ver elas juntas, assim, né? Como seria o relacionamento delas. Mas já seria um relacionamento com tanto ranço? A gente não tá falando de um relacionamento que acabou ontem, saca? Cara, é um ranço de oito anos atrás e que, na boa, você nem é mais a mesma pessoa, sacou? Sim, a gente sempre fala isso, né? São seres humanos já outros, né? Outras coisas aconteceram. Mas eu vou te falar que, pra mim, o final feliz, não só da Malu, mas de qualquer outro personagem, é quando ele escolhe fazer alguma coisa. Quando ele escolhe por ele. Não quando ele deixa a vida escolher. Ela não deixou a vida de novo conduzir ela pra um caminho, sabe? Ah, tem uma coisa que é engraçado de falar. O processo de composição de personagem é uma coisa muito maluca, naturalmente. Dentro do esconderijo, não é diferente, até porque a gente tem processos, assim. É a cabeça de uma direção, com a cabeça de um preparador de elenco, com a cabeça do elenco, dos próprios atores. E aí, a Mia fez uma construção de Malu diferente pra segunda, claro, porque eram momentos diferentes. E muita coisa, durante as filmagens, eu não percebi, assim. E aí, conta o negócio do olho. Quando a gente começou a ensaiar essa segunda temporada, eu entrei um pouco em crise. Porque eu não sabia, isso que a gente falou antes, né? Eu não sabia muito como era a Malu se relacionando com as pessoas. Ela tava isolada numa ilha. E aí, eu fiz algumas planilhas, tipo, 12 páginas de planilha. Separando várias situações, assim, da Malu e com quem ela tava se relacionando e tal. Com quem ela tava trocando naquela cena. E aí, eu criei alguns códigos, assim, pra mim. Por exemplo, com a Patrícia, ela fala olhando nos olhos. Um pouco mais pra baixo, porque tem respeito ali, tem um pouco de vergonha, timidez. Respeito, né? O tempo que elas passaram juntas. Amor, né? Um carinho ali por aquela pessoa. A Raquel, ela fala mais olhando pra boca dela. Porque é um negócio mais carnal. Um negócio de memória mesmo. De quando elas eram mais jovens, né? Com os hormônios mais aflorados. Aquele amor louco que aconteceu. E tem a coisa da saudade também, eu acho, né? Que você vê a pessoa se aproximando e você vai naturalmente aqui. Você ficou tanto tempo afastado. Então é um carnal também no sentido de presença. E a Patrícia, eu acho que é mais ouvir, sabe? Prestar atenção, assim, olhar nos olhos. E a Nara, se vocês perceberem, ela espera ela passar pra manjar a bunda. Reparem as cenas. Ela sempre espera, a Nara sai, ela manja a bunda e sai depois. Não é por isso. Não é pela bunda. Não é pela bunda da Nara. É por... Tá, mas eu vou ter que contar isso. É, a Isiana, acho que ela tá com a Nara, quando elas saem, ela sempre deixa... Ela, a Malu, eu, ela... Ela sempre deixa a Nara passar primeiro, porque aqueles segundos, assim, que ela passa, eu acho que são os segundos em que a Malu volta pra si e começa o processo de escolha dela, sabe? Eu acho que quando ela tá sempre com outros personagens, Raquel, Patrícia, outras pessoas, ela tá sempre se deixando levar pela aquela personagem mesmo que tá ali. Sim. E com a Nara, eu acho que são os momentos em que a Nara sai e ela tá sozinha com ela mesma. Então ela vai escolhendo a Nara a cada cena com ela. Viu? Vamos fazer um negócio no final. É pra responder rápido. Meu Deus, ela já tá brigando comigo. Eu não consigo responder rápido. Eu preciso pensar, Gavi. Paquetá ou Rio? Rio. Vicente ou Zeca? Vicente. Café ou suco? Suco. Vagem ou quiabo? Vagem. Merda, nem eu conseguindo rir. Vinho ou cachaça? Cachaça. Areia no biquíni ou termo-olho? Areia... termo-olho. Dependendo do biquíni é complicado, né? A Raquel é? Uma lembrança. Se você pudesse fazer qualquer personagem do mundo, qual você teria feito? Não, é... Lara Croft. Ah, para! Não pode ser! Não. É verdade, é verdade. Lara Croft? Eu gosto muito de ação, cara. Eu sei, eu comecei a rir porque eu acho que destrói tudo. Destrói toda a minha história. Eu achei que você poderia vir com um negócio de super cabeça, assim. Não, não, não. Se fosse pra ir por esse caminho, eu ia, tipo, na Frida Kahlo. Que eu acho muito foda. Mas eu tô numa fase muito de ação. Eu tô me sentindo muito Lara Croft. E eu sou muito fã da Jelena Jolie. Apesar de achar a outra Tomb Raider muito melhor. E, obviamente, que eu não vou perder a oportunidade de fazer isso. Ah. Para terminar. Ah. Uma frase, um trecho, uma fala de um personagem, qualquer coisa. Um ditado popular, qualquer porcaria. De esconderijo? Não, da sua vida. Mas é pra você falar qualquer uma da sua vida. Ai, meu Deus. Cara, tem tantas. Eu não consigo pensar assim. Você tinha que ter me falado isso antes pra gente combinar. Claro que sim. Ah, o problema é que os outros agora que vierem já vão saber que tem isso. Você vai falar isso pra todo mundo? Mas aí eu tô dizendo. Eu pretendi. Eu tô em desvantagem. É meio clichê essa, mas ela me acompanha bastante, assim. Que, sem saber que era impossível, foi lá e fez. E ela tem bastante a ver comigo. É isso. Foi o primeiro vídeo dessa playlist. É uma brincadeira, tá? Não sei fazer isso. A gente tá aqui descobrindo. Mas toda semana vai ter uma pessoa nova aqui pra gente bater um papo. Se inscreve no canal do Esconderijo. Curte esse vídeo. Comenta. Sugere tema. Sugere convidado. Enfim. Ativa aquele negócio de sininho. Essas coisas todas. O Esconderijo não vai parar até a próxima temporada. Uhul! A gente vem cheio de conteúdo. Não vai ser a única playlist. Tem um monte de coisa nova. Estamos confabulando. Enfim. Um beijo pra vocês. E até semana que vem. Ai, que delícia. Obrigada, Gabs. Adorei. E aí, pessoal. E aí, que delícia.